Mas, Fábio, aí eles podem também bloquear uma emenda constitucional. Podem, mas é muito mais difícil, entendeu? Porque vai ser uma briga muito maior. Aí, cara, seria tipo, vamos comprar balde de pipoca e deixar o pau quebrar. Porque se realmente eles fizerem isso, chutar o balde. Chutar o balde, meu irmão. É possível? É. Acredito que eles farão isso? Não. Porque eu acredito que nesse momento que o Senado vote, a Câmara dos Deputados vote e o número for esmagador, o que vai acontecer? Eles vão se intimidar. Eles serão colocados contra a parede. Eles verão que pela primeira vez uma atitude foi tomada. Virada de jogo, o bicho vai pegar na política. O Pacheco enfrenta o Alexandre de Moraes. O que está por trás de tudo isso? Do nada, do nada, o Pacheco saiu de um coma. Ele simplesmente despertou e percebeu que a Suprema Corte Brasileira tem feito leis. Eles têm feito aquilo que o Senado deveria fazer. De repente, ele ouviu a voz de milhões de brasileiros que têm pedido para que ele pare de ser omisso porque nas mãos dele estão os freios que podem parar essas atitudes. Então, nesse vídeo de hoje, vamos tentar explicar para você, batendo um papo com você, sobre de onde veio isso. O que está acontecendo nas entrelinhas dessa situação toda. Porque é uma coisa que muitos já estavam desistidos dessa situação. Muitos acreditavam que não tinha mais nada a ser feito. E mesmo, não sei se você assistiu o vídeo que eu fiz de manhã, hoje, seis da manhã. Quem assistiu o vídeo de seis da manhã? Bota duas mãozinhas aí para ver quem é que está assistindo. Todos os dias, seis da manhã, nós temos uns vídeos. E aí, vários comentários são pessoas que já desistiram do Brasil pedindo para que eu não engane as pessoas. Que o Brasil já era. Que o Brasil não tem mais volta. Que não adianta mais dizer. Eu discordo. E o pessoal que está aqui no meu canal também discorda. Nós acreditamos que nós iremos vencer. Para que a gente tem um canal que fala de política? Para que a gente tem um canal que fale de Brasil, da política brasileira, da situação do Brasil, se a gente não acredita que o Brasil possa melhorar? São essas coisas que eu, às vezes, eu me deparo com pessoas e falo Cara, o cara está dizendo que o Brasil já virou uma Venezuela. O cara está dizendo que o Brasil já era, não tem jeito. Então, para que ele tem um canal falando de política? Não, nós acreditamos numa virada de jogo. Nós acreditamos que vamos vencer. Nós acreditamos que o Lula, ele não vai ter uma vitória em 2026. Não acreditamos que a esquerda vai dominar o Brasil. Vai se perpetuar no poder. Não acreditamos nisso. Ao contrário. Nós acreditamos que a direita deu um passo muito grande. E hoje, por exemplo, nós estamos vendo uma luz atrás do túnel. Tem uma luz. Porque ontem nós pensávamos que isso ia passar no Senado. E olha só. Eles começaram no Senado a passar esse negócio aí da... Uma coisa ridícula. Rapaz, eu penso assim... Como é que a gente vai falar disso? Eu tento falar para as pessoas no Brasil. Cara, o Brasil, a Suprema Corte, está tentando descriminalizar a maconha. Só que o negócio é tão bizarro, é tão bizarro, porque a pessoa pode até discutir. Por exemplo, nos Estados Unidos, foi legalizado. Mas o processo não foi legalizado pela Suprema Corte? O processo não foi legalizado assim de uma tacada? Não é assim. Eles foram um processo de anos e anos e anos e anos. Você sabe que eu moro aqui em mais de 30 anos. São mais de 30 anos que eles estão tentando fazer essa porcaria na Califórnia. Mas o que eles fizeram? Foi um processo geral. Eles legalizaram a plantação, o plantio. Legalizaram lojas. Legalizaram o delivery. Legalizaram tudo. Mas foi tudo legalizado. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Eu estou dizendo que, no mínimo, nessa questão que eu discordo, tem uma lógica. Você tem a legalização de quem planta, é legal plantar, é legal colher, é legal vender, é legal comprar e é legal usar. Então eu discordo. Mas tudo está no seu lugar. É um quebra-cabeça completo. No Brasil, eles querem legalizar o consumo, mas não existe legalizar a plantação, não existe legalizar a colheita, não existe legalizar a venda, não existe... Então não dá nem para a gente começar nisso. Não dá nem para a gente começar no bate-papo. E diga a você, mais uma vez, que eu sou contra. Mas nós temos que ser inteligentes e seguir. Ok, eu sou contra. Eles criaram um processo para criar esse negócio. Foi isso que eles fizeram. Ao contrário do Brasil, que seria uma confusão total. Só que nós estávamos desesperados, pensando que não ia ter jeito. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Mais sobre isso, porque eu acho que tem grandes vitórias aí para o povo brasileiro. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com todas as pessoas. Porque enquanto todas as pessoas que você conhece estão sendo bombardeadas com só notícias ruins, nós tentamos trazer notícias boas. Nós tentamos mostrar para o povo brasileiro que nós iremos vencer. Então se você quiser uma posição diferente, siga o nosso canal aí e manda para essas pessoas, tá? Então vamos lá. O Pacheco, do nada, ele falou isso aqui. Vou tentar aqui para a gente bater um papo, para a gente entender legal. Vamos lá. Pacheco apresenta a PEC que criminaliza a posse de qualquer quantidade de drogas. Ou seja, o Pacheco, quando ouviu a Suprema Corte dizendo que iria legalizar uma quantia exata de drogas, eles estavam confundindo, estavam falando sobre certas quantidades de grama, Osguém falou até 100 gramas, cara. 100 gramas. Eu fico pensando quantos cigarros de maconha seriam 100 gramas. Cara, 100 gramas é muita coisa, mas tudo bem. Então o Pacheco se revoltou, se revoltou, e disse que quem tem que fazer isso é o Congresso e não a Suprema Corte. A minha visão aqui é o seguinte. É melhor despertar, né? É melhor tarde do que nunca. Por quê, pessoal? A Weber já começou a falar da questão, da outra questão. Que eu não quero nem falar aqui dos pequeninos, que eles querem descriminalizar também. Sabe o que eu estou falando, não sabe? Então nós temos essas duas coisas que são questões totalmente levadas ao Congresso que a Suprema Corte está decidindo. Aí eu falei para vocês de manhã uma coisa interessante que é o seguinte. O Pacheco só se revoltou quando uma pesquisa foi feita, e essa pesquisa aponta que 75% da população brasileira é contra essa atitude. E 75% da população brasileira também é contra a próxima atitude da Suprema Corte. Que é pior. Eu não sei qual que é pior. As duas são horríveis. Mas a outra pior ainda. Porque foi a mesma coisa que aconteceu no México. Você sabe o que eu estou falando. Não quero falar as palavras aqui porque o YouTube dá problema para a gente. Mas é aquele negócio. Quando a mulher, entendeu? A mulher vai lá e tira. A mulher vai lá e tira. É aquilo que eles querem legalizar. Então, o que nós precisamos fazer agora da direita é sermos inteligentes. Eu falei para o pessoal do grupo do WhatsApp hoje que é o seguinte. A direita aumentou bastante no Brasil. A direita começa a caminhar na direção certa. A direita deu um grande passo no nosso Brasil. Pesquisas mostram que o dobro da população é de direita comparado com a esquerda. Quer dizer, nós temos duas vezes mais pessoas de direita do que de esquerda no Brasil. É o que a pesquisa diz. Então, a direita tem ganhado muito espaço. A direita tem crescido. A pesquisa diz que 45% da população brasileira acredita que o comunismo, que nós estamos indo para o lado do comunismo. Ou seja, isso é perigoso. Então, a população brasileira começa a ver que o comunismo existe. A população brasileira começa a ficar com medo do comunismo. Ou seja, mais e mais a direita vai crescendo. Falei para as pessoas que a direita alcançou, em um período muito curto de tempo, coisas que a esquerda nunca alcançou. Então, a gente está alcançando. Estamos tendo conquistas. Estamos tendo vitórias. Então, isso é bom. Isso é bom para a direita. É bom para a gente. Então, nós temos que observar isso. Entender que a direita está avançando. Que a direita está vencendo. Com tudo isso, com todas essas pesquisas, quando o Pacheco percebeu, ele despertou. Ele acordou. E começou, né? Ah, eu não aceito que eles façam isso. Porque você e eu sabemos que eles vêm fazendo isso há cinco anos. Então, a gente sabe que eles vêm fazendo isso. Mas agora o Pacheco percebeu isso? Será se o Pacheco tem uma vontade genuína mesmo sobre isso, sobre essa causa? Ou o Pacheco viu que 75% da população brasileira é contra isso? O Pacheco, nesse momento, ele não tem capital político nenhum. A esquerda não gosta do Pacheco e a direita não gosta do Pacheco. É aquele cara que ninguém gosta dele. Então, nesse momento, o Pacheco precisa fazer algo para o seu capital político. E quando ele viu que 75% da população, ela, ela é contra isso, então, parece-me que ele começa a ir para o lado dele. Mas como a direita, ela é muito novinha, tem alcançado muitas coisas, mas ainda a direita brasileira é muito imatura, ela precisa amadurecer, as pessoas não estão entendendo. Ah, mas é que é isso? Não, Fábio. É porque uma jogada dele é por causa disso. Ah, não, Fábio. É porque ele vai derrubar isso aqui. Pessoal, eu também acredito que ele não tenha uma, não esteja fazendo isso por uma questão genuína. Eu acredito que ele esteja fazendo isso por um capital político. Acredito que ele esteja fazendo isso porque lembra quando a gente fala do toma lá da cá na política? Ele está fazendo um toma lá da cá com o povo brasileiro. Eu dou para vocês o que vocês querem e vocês dão para mim o que eu quero. O que ele quer? Ele quer voto. Eu, na minha análise, não estou dizendo que isso aqui é certo, mas pela análise que eu estou fazendo é o seguinte. O que a gente estuda e lê por aí, o Pacheco quer ser o ministro da Suprema Corte e o Pacheco quer ser um senador em Minas. Bom, acabou de sair agora, essa semana também, que o Lula iria escolher o Flávio Dino. É um boato por aí. Ninguém sabe ao certo. Mas, coincidentemente, quando o Lula diz que vai escolher, ou se diz aí que sai o boato de que Lula vai escolher o Dino para a Suprema Corte, depois disso, o Pacheco vai e diz que vai bater de frente com a Suprema Corte. Bom, será, se ele está com raiva de que ele não será escolhido para a Suprema Corte e por isso ele está fazendo isso, algumas pessoas acreditam que esse que é o ponto, que ele está querendo ir para cima do Lula porque não escolheu a ele para a Suprema Corte. Eu acredito que lá atrás, quando eles quiseram abrir o impeachment do Flávio Dino e quiseram abrir uma investigação contra o Flávio Dino, o Flávio Dino vai ter muitas dificuldades em tornar o ministro da Suprema Corte porque ele queimou muita bride, ele queimou muito o filme dele. Então, eu não sei se o Lula conseguirá colocar o Flávio Dino. Há possibilidade? Há, porque infelizmente o Senado ainda tem muito esquerdista, mas pode ser que haja uma briga contra isso. Pode ser que haja. Mas será se o Pacheco realmente ele está fazendo isso porque fizeram isso na Suprema Corte com ele? Não sei. E aquela coisa que eu falo para você, o Pacheco talvez esteja fazendo simplesmente porque viu uma oportunidade política, crescer meu capital. Eu vou, 75% das pessoas gostam disso, vou fazer isso, vou botar meu nome na mídia, o povo todo vai ver quem é que salvou o Brasil. Porque, literalmente, está salvando o Brasil de uma catástrofe. Todos nós temos que concordar com isso. Aí a pessoa fala assim, mas Fábio, a gente está sendo usado. Aí eu pergunto para você, por que nós estamos sendo usados? Por que nós não podemos usar a ele? É uma política do que tomar lá da cá. Se ele faz o que a gente quer, aí a gente vai e vota para ele, para governo de Minas Gerais. E se ele acreditar, se ele se tornar popular, se a população brasileira começar de maneira genuína a falar parabéns, Pacheco, pelo minuto de lucidez. e ele sentir que a população apoia o certo e vai contra o errado. E uma vez que ele faz isso, já pensou que o que eles estão fazendo de novo no Senado, o Pacheco crie mais uma PEC para bloquear o que eles estão fazendo no Senado também, o negócio da mãe, querendo tirar, ele faça isso também? E aí a popularidade dele cresça ainda mais? E aquela coisa, é ele que está usando a gente? Ou somos nós que estamos usando ele? Nós temos que ter maturidade política. Não é momento de eu ficar com nojinho estético. Lembra que a gente fala muito aqui do nojinho estético? Que muitas pessoas fizeram ele porque tinha nojinho estético? É questão de imaturidade política. Está o Lula de um lado, está o presidente Bolsonaro do outro. O cara não gosta do Bolsonaro porque o Bolsonaro falou algumas coisas. Então ele tem nojinho estético. Aí o cara vota para um Lula? Ou o cara deixa de votar para que um Lula ganhe as eleições? Quer dizer, agora a gente está tudo ferrado por causa dessas burrices? Nós não podemos fazer a mesma coisa. Nós somos conservadores, somos pessoas inteligentes. A gente tem que ter uma maturidade política e não ter nojinho estético desse momento do Pacheco. Não, se o Pacheco está fazendo o certo, a gente apoia. Agora, chegando o 2026, quer dizer que você vai votar pelo Pacheco? Não necessariamente. Porque quem está usando ele somos nós. Não é ele que está usando a gente. Então é isso que a gente tem que botar o pé no chão. Nós temos que ter essa visão política. Nós temos que saber que política é política. Você tem que jogar o jogo político na política. Não adianta você jogar outras coisas na política. A política tem que ser jogada no jogo político. Se ele quer o nosso apoio para fazer a nossa vontade, a gente dá. Agora, na hora de votar, vamos ver, fazer um resumo do que foram os quatro anos do Pacheco, os seis anos do Pacheco. Vamos fazer um resumo. E aí você toma a decisão, diz que vai apoiar, você muda de ideia. Mas, no momento que ele está acertando, a gente não pode ficar contra. Ah, Fábio, eu não gosto dele porque tem um nojinho estético, vou ficar contra. Cara, ele está brigando para criminalizar o que vai ser uma catástrofe no Brasil. Então nós temos que apoiá-lo. Isso é maturidade política. Mas, Fábio, ele não é bolsonarista. Mas, Fábio, ele não é conservador. Mas, Fábio, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Entendeu? Eles estão brigando contra o nosso inimigo. O que a gente quer? A gente quer, outras pessoas falaram assim, mas, Fábio, a Suprema Corte não vai permitir. Mas eu já pensei nisso. A minha análise foi exatamente essa. Porque é muito mais fácil você criar uma proposta de lei do que você criar uma emenda à Constituição. A emenda à Constituição é muito mais difícil. Você precisa de 27 senadores, de 27 senaturas, só para começar. Para que essa proposta de lei entre no CCJ e haja uma pesquisa, uma análise. Então é muito mais fácil o Senado fazer uma proposta de lei. Mas por que, em vez de uma proposta de lei, ele foi para uma emenda constitucional? Porque ele já acredita que... Porque junto com o Marcos Rogério, eles bolaram isso junto. Então eles acreditam no seguinte. Olha, o Pacheco... Eu acho que a conversa é assim. O Pacheco, o negócio é o seguinte. Nós precisamos fazer isso. Se você quer capital político, essa é a ideia. Então é o Marcos Rogério usando o Pacheco. Você quer capital político, que tem uma chance de se tornar governador de Minas Gerais, porque o Zema está saindo, é o seguinte. A gente tem que parar o que está acontecendo. Parando isso aí, olha aqui a pesquisa. 75% da população diz que é pró isso, contra isso, que eles estão fazendo. Então você quer ter 75% da população do seu lado ou 75% contra você? Ah, do meu lado? Eu quero voltar a ter capital político. Tá bom, então faça isso. Você vai criar isso para bloquear eles. A gente vai ter que entrar em briga, em conflito com o STF. Ah, estou dentro. Está dentro? Então vamos criar uma lei. Não pode. Sabe por quê? Se a gente criar uma lei, o STF vai bloquear na hora, dizer que é lei inconstitucional. Então a gente precisa fazer algo mais difícil para eles. A gente cria uma emenda constitucional. Mas, porra, a emenda vai ser mais difícil. Vai. Mas a emenda sendo mais difícil, com todo mundo vendo 75% da população aceita, eles vão fazer. Então a gente vai pegar as 27 assinaturas, mandar aí para uma CCJ, mandar para uma equipe de análise de lei para ver se a lei realmente é legal, se a lei está na Constituição. Uma vez aprovada, a gente vai para voto. Eu tenho certeza que vai passar na Câmara e vai passar no Senado. Mas, Fábio, aí eles podem também bloquear uma emenda constitucional. Podem. Mas é muito mais difícil. Entendeu? Porque vai ser uma briga muito maior. Aí, cara, seria tipo, vamos comprar baldes de pipoca e deixar o pau quebrar. Porque se realmente eles fizerem isso, chutaram o balde. Chutaram o balde, meu irmão. É possível? É. Acredito que eles farão isso? Não. Porque eu acredito que nesse momento que o Senado vote, a Câmara dos Deputados vote e o número for esmagador, o que vai acontecer? Eles vão se intimidar. Eles serão colocados contra a parede. Eles verão que pela primeira vez uma atitude foi tomada. E agora eles não podem. Eles não podem bater de frente. Então, por isso que é uma emenda parlamentar. Então, eu acredito nessa tese de que ele pensa estar usando a gente, mas nós, tendo maturidade, nós queremos usar a eles. Nós vamos usar a ele. A ele, no caso. E a eles. Todos eles. É isso que vamos fazer. E acredito que essa emenda vai passar. Vai passar com um número gigante no Senado, um número gigante na Câmara. E isso vai intimidar o STF de tal forma que eu não acredito que eles terão um culhão de bater de frente a essa emenda constitucional. Existe a possibilidade? Existe, mas é pequena. Mas é ganhar ou ganhar para nós. Uma vez isso sendo feito, a reação do STF qualquer que seja, será uma vitória para a gente. Porque se eles reagirem contra, vai ser uma briga do caramba. Vai ser um quebra-pau. Chutou barrada. Se eles agirem a favor, ou seja, não fizer nada, ganhamos. Então, é vencer ou vencer essa batalha. Mas eu acredito, continuo com a minha análise. Ele quer um tomalá da cá para se tornar governador de Minas Gerais. Eu acho que essa é a visão, esse é o trabalho. Eu acho que é isso que ele quer. A nossa maturidade agora é entender a jogada e ir para o abraço. A bola está ali, na frente do gol, sem o goleiro. Meu amigo, bota a bola para dentro e vai para o abraço. Existem momentos na política que a gente tem que, não podemos, que nos Estados Unidos falam overthinking. Você está pensando demais. O negócio é muito simples. E a sua reação, ela está sendo excessiva. Overthinking, eu não sei como seria a tradução normal, mas seria você estar pensando demais sobre algo que é muito simples. O negócio é tão simples. É só você botar a bola para dentro. Não precisa você dibrar mais, não precisa você inventar, não precisa você... Não, é só botar a bola para dentro. Ele cria uma emenda constitucional. Qual é o nosso trabalho? Vamos apoiar a emenda constitucional. É só isso. Não mais! No overthinking. Não. Vamos apoiar. Vamos apoiar essa emenda para que esse negócio não venha destruir o Brasil. Tá bom? Então está aí, galera. 22 minutos. Deus abençoe a todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça. vamos ter maturidade política. Entra no nosso grupo de WhatsApp que a gente debate isso sempre. Às vezes a gente debate lá e eu não acho que estou perdendo o meu tempo. Eu acho que estou debatendo com pessoas inteligentes e a gente aprende um com os outros e cada um está ficando cada vez mais forte na política brasileira. Tchau, tchau. Te vejo no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.